Eu não quero passar minha vida inteira correndo atrás de mim. Eu li uma reportagem sobre um pessoal que vive numa comunidade. Plantando tudo, dividindo tudo, fazendo música, vivendo na maior paz. Lembra que eu te falei dela? Como é que eu ia esquecer, né? Eu não quero passar minha vida.